Jornal da Cidade, oferecimento, Pia Bela, franquia oficial Natura em Lavras, rua Francisco Salles no centro, esquina com a Santa Casa. Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade a gente volta a falar da denúncia de possíveis irregularidades no uso de diárias na Câmara Municipal. A comissão de ética já foi definida e eles vão começar a ouvir vereadores, assessores e servidores que foram citados no documento. Tem ainda o dia de conscientização sobre o autismo aqui em Lavras e a previsão do tempo para quarta-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando da denúncia de possíveis irregularidades no uso de diárias na Câmara Municipal aqui de Lavras. Na semana passada, o vereador Coronel Claré apresentou um documento com quase 70 páginas. Nele estão as denúncias que envolvem quase todos os vereadores do atual mandato, além de servidores da casa e assessores parlamentares. Nesta semana foi definida a comissão de ética que vai analisar o caso e ouvir as pessoas envolvidas. O presidente é o vereador Carlos Lindomar e vão trabalhar com ele os vereadores Enio Mendes, doutor Sebastião e doutor Alessandro. A comissão é que vai indicar o caminho a ser tomado dentro da Câmara daqui por diante. A denúncia também está sendo investigada pelo Ministério Público, que só deve se pronunciar sobre o caso daqui duas semanas. E nessa terça-feira foi comemorado o dia de conscientização sobre o autismo. Aqui em Lavras, a programação que tem mais atividades durante o mês começou lá na CELT. O encontro foi organizado pelo pessoal da Associação Contato. Parentes e amigos de pessoas com autismo vieram participar. Sim, é uma luta muito importante porque a maioria das pessoas não sabem que nós pais lutamos por essa causa para a gente adquirir mais qualidade de vida para eles, entendeu? Então assim, quanto mais terapias a gente puder acompanhar e eles a terem, vai ser melhor para eles com o tempo, a sobrevivência deles, entendeu? Então é muito importante essa conscientização do autismo. A data tem o objetivo de levar mais informações sobre o autismo para a população. Assim, é possível diminuir a discriminação e o preconceito com os portadores dessa síndrome, que não é uma doença. O autismo é uma síndrome que acomete mais o sexo masculino, por isso a cor azul que representa. O autismo é um transtorno global de desenvolvimento, que as pessoas são afetadas mais na parte comportamental, a socialização e comunicação. A programação começou nesta terça-feira na Celte, que fica no bairro Centenário, e tem outras atividades até o fim do mês. E no dia 14 de abril a gente vai ter também o cinema, certo? Voltado para o autista também, que será às 10 horas da manhã, correto? E dia 28 de abril, lá no seminário, a gente vai ter o piquenique também, correto? Com os autistas e com a família também. Nós temos que mostrar para a sociedade que não é só minha filha, que tem mais mães que podem se juntar a ser a gente. Que nós estamos aqui para dar apoio, para dar amparo também, não é só porque é divulgar o autismo em si, mas para as pessoas em si, a sociedade, os pais que também têm suas crianças em casa, que procuram ajuda e também apoiem em nós, como na associação de contato, e que eles não estão sozinhos também. Quem quiser mais informações sobre a programação, pode procurar pela associação Contato no Facebook. E chegou a hora de ver o que diz a previsão do tempo. O mapa com as informações dessa quarta-feira já está aparecendo. Segundo o Instituto Climatempo, por aqui o dia deve ser de céu com nuvens. A temperatura varia entre a mínima de 18 graus e a máxima de 30. Não deve chover, ventos em 12 km por hora e umidade do ar chegando nos 48%. O jornal de hoje acabou e você sempre pode ajudar a gente mandando sugestões de matéria. O número do WhatsApp que está na tela é o 98806000 e também pode ser pelas redes sociais do Lavras.tv. Tchau e até amanhã.